O apóstolo Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus segundo o Novo Testamento. Ele e seu irmão André eram pescadores, considerado uma figura proeminente no cristianismo e muitas vezes reconhecido como um líder entre os apóstolos. São Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma e por algumas denominações como o primeiro papa. Ele desempenhou um papel significativo na igreja cristã primitiva e é mencionado em vários relatos bíblicos, incluindo sua confissão de fé em Jesus como Cristo e sua negação a Jesus durante a paixão. Diferentes tradições cristãs podem variar nas interpretações e no significado atribuído a São Pedro, mas ele é geralmente reconhecido como uma figura-chave no estabelecimento e difusão do cristianismo. Ao ser condenado à morte por crucificação, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não igualar-se a Jesus.